Música Bem-vindos para mais uma noite de glória da raça de Oral Raridades, a nobreza da raça de Oral Música A vaca produz só animais diferenciados Música Na verdade foi a primeira fazenda que nós visitamos Quando começamos a visitar a fazenda Para poder entender um pouco mais sobre o progresso Então assim, desde a primeira vez Fomos muito bem recebidos pela família Alcente E hoje para nós é um prazer Estar fazendo o Leão em parceria poucos anos depois Música Tudo valeu a pena Nós estamos juntos aqui Isso faz valer a pena pelas amizades Pelo companheirismo, por essa família maravilhosa Que é a família nelorista Música Um leilão para entrar para a história da pecuária brasileira Música Nelore tem o poder de construir amizades Amizades sólidas e prósperas É o que aconteceu aqui com a pecuária São Jorge E com a agropecuária Alucente Com o Léo, com a família do Léo, com a família do Carlos Música Primeiro começou com a visita Depois construí amizade Fizemos negócios E hoje somos parceiros aqui no Leilão Raridades Música Música Faturamento 60% Esse número aqui é de impressionar O que eu vou falar agora Música 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 Amizade Tinta de cima Bota A escala A escala Dobrou 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 Isso mostra o que? Bom por detimento do grupo E dos amigos convidados que vieram na aula É o Raridade Mas o dia 8 do cantar Música 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 Legenda Adriana Zanotto